E aí, tudo bem? Procurando saber como achar as vagas de emprego para trabalhar no Itaú? Então, nesse vídeo eu vou te explicar como acha as vagas, como faz a sua candidatura à inscrição para essas vagas de emprego no Itaú, qual é o salário que o Itaú paga, benefício e também perguntas na entrevista. Uma super dica que a atualiza vai dar para vocês. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu likezinho, inscreve no canal, isso é muito importante para nós, atualiza, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta! E aí, meu povo da atualiza, tudo bem com vocês? Me chamo Vinícius Cardoso e eu estou com mais um vídeo hoje. Agora eu vou te mostrar como a gente acha vagas para o Banco Itaú. Eu não preciso nem te dizer que o Banco Itaú é um dos maiores bancos brasileiros e qualquer pessoa que trabalha no banco tem inúmeros benefícios e a remuneração é muito alta. Bom, qualquer pessoa que se forma em administração e economia, qualquer pessoa não, algumas pessoas têm o sonho de trabalhar em banco e utilizam a faculdade fazendo administração de empresas, economia, acho que direito também, para tentar fazer essa ponte de ligação para o Itaú até a pessoa. Hoje eu vou te mostrar como a gente vai achar essas vagas de emprego, tá? Existem dois sites de vagas do Itaú oficiais, tá? Que é o Itaú do trabalho e eu vou em aqui para te mostrar como funciona para fazer a candidatura nos sites, como se inscrever, achar essas vagas da sua cidade e também salário quando o Itaú paga, qual é as perguntas de entrevista, então tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá então? Existem dois sites muito bons que o Itaú utiliza. Vembroitaú.gup. A Gup é um dos sites que eu mais utilizo, é um site muito bom, ela recém comprou a Kenobi, uma empresa também que era muito forte em processo seletivo, e assim ó, englobou, ela é uma empresa mundial. Então assim ó, tu pode fazer o cadastro por aqui, só que o que eu observei, que tanto esse site como o 99jobs tem o Itaú, só que um tem mais oportunidades que o outro, então você vai ter que verificar qual desses sites vai trazer a vaga da sua cidade correspondente. Então assim ó, 99jobs.com barra itaú traço unibanco traço jobs. Se você não conseguir achar como é que é isso aqui mesmo, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhadinha nesse site, o outro é bem fácil ó, vem pro itaú.gupai. Bom, como eu vou fazer, tá, pra gente achar as vagas logo abaixo, aqui já aparecem todas as oportunidades de trabalho que tem através da Gupai. Aqui a gente pode ver o tipo, né, estágio, efetivo, banco de talentos, e o local de trabalho que seria a cidade, ó, trabalho remoto, Anápolis, Carapicuíba, São Paulo e São Paulo. Vamos ver se tem aqui outras cidades, pra gente, ó, localização, vamos ver se tem aqui outra cidade, porque eu olhei ali, é só São Paulo, aqui aparece mais, vamos ver Santa Catarina. É, então realmente nesse site aqui aparece mais outras oportunidades. Então vamos focar nesse aqui, que parece que tem mais vagas, que eu acho que pela 99jobs, o Itaú deve estar provavelmente se desvinculando da Gup, da Gupai, e indo pra 99jobs, e ainda tem alguns processos seletivos em andamento. Mas vamos olhar através do 99.com aqui, e depois eu te explico como fazer pela Gupai. Olha só, aqui é a parte de filtros, tá, que a gente vai utilizar pra gente achar as vagas. Aqui é só o estado, né, o nível, ó, estágio, freelance, voluntário, deixa eu ver o que que tem voluntário aqui, não, não tem. Ó, estágio, trainee, vamos ver se tem campanha pra trainee em aberto, não tem. Vamos ver jovem aprendiz do Itaú, vamos ver se tem alguma vaga disponível. Também não, por enquanto é só efetivo mesmo, eles estão com processo também de estágio, agora que eu vou fazer um vídeo também do estágio do Itaú, programa de estágio. Então vamos lá, como a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na parte, aqui vamos deixar tudo em aberto, vamos escolher a cidade, vou botar Rio Grande do Sul, que é o meu antigo estado. E aqui, ó, você vai botar coleções, tá, bom, aqui não precisa a gente colocar nada. Aqui são todas as vagas que apareceu pro Rio Grande do Sul, ó, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre, Executivo de Vendas, vamos ver alguma, alguma, trabalho mais tranquilo, ó, Gerente e Relacionamento, Banco de Talentos. O que que é Banco de Talentos, pessoal, caso você não saiba? É tipo, você vai fazer o seu cadastro dentro do site e vai deixar o seu cúculo ali. Quando abrir a vaga, eles vão dar uma olhada. É chance de efetivação? Não sei. Não gosto de fazer em Banco de Talentos, mas cada um tem uma perspectiva a respeito disso aí. Vamos ver aqui, ó, Executivo de Vendas, Porto Alegre, pra rede. Então aqui ele vai te dizer uma breve descrição de construir a rede, o que esperamos de você, como será o seu dia a dia, gerir carteira de clientes, vamos ver os pré-requisitos. O que eu sempre gosto de olhar é os pré-requisitos pra fazer a candidatura. Estamos em busca de uma pessoa que possua experiência em vendas externas, porta a porta e manutenção de carteiras, capacidade de se comunicar de forma clara e assertiva, gerir e manter e alavancar negócios. Além disso, é importante que você seja movida por desafios, goste de aprender, reside em Porto Alegre e possua veículo próprio e habilitação. Pelo que eu tô olhando aqui, não pede ensino superior. É, não pede ensino superior, apenas experiência com vendas. O nível é júnior mesmo, aparece aqui. Então, ó, benefícios, vale transporte, vale refeição, alimentação, seguro de vida, previdência privada, produtos, contos, assistência médica, odontológica, academia. Então assim, ó, vou dar uma olhada em outro cargo aqui. Um cargo que possua algum... Vamos ver esse gerente de relacionamentos aqui. Agente de negócios. Agente de negócios é aquele que trabalha em atendimento ao público. É, aqui não dá pra gente colocar sobre qual é o... Vamos botar... Mato Grosso. Vamos ver as vagas que aparecem pro Mato Grosso. Aqui, por enquanto, é o Porto Alegre. Não tem Mato Grosso. Bom, executivo de venda, gerente de relacionamento. Vamos botar no banco de talentos, então. Só pra olhar se eles precisam de... Ó, o que é isso, por exemplo? Gestão de carteira, assessoria do cliente. Ah, olha só. Ó, o que você precisa pra ser um gerente de relacionamento? Certificação CPA10, que é aquele certificado que qualquer pessoa que tenta fazer banco, tem que ter esse certificado pra trabalhar em banco. Superior, completo ou cursando. Pós-graduação ou especialização será um diferencial. Experiência e atendimento ao cliente pessoa física. Então, isso aqui é um gerente de relacionamento para pessoa física. Vamos se inscrever? Esquece o banco de talentos, vamos supor que é uma vaga mesmo, tá? Pra gente até descobrir depois quanto recebe e tal. Vamos botar inscrever. Ó, a inscrição tem três etapas. Preenchimento de perfil, perguntas adicionais e testes. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou tentar preencher o máximo que dá. Primeiro, ele vai te pedir pra fazer o login. Tu pode fazer pelo Facebook, LinkedIn ou criar uma conta, ó. Não tem cadastro, clica aqui. O que é essa conta? É uma conta bem básica, tá? Essa parte de informações aqui é bem tranquila. Você vai botar seu nome, e-mail, seu CPF, senha, confirmar uma senha, não sou robô e cadastrar. Eu vou botar direto, porque eu já fiz o cadastro nesse site. Aí, a gente vai cair pra cá, ó. Pra essa telinha aqui, que eu vou botar todos os meus dados. Ó, vou colocar todos os dados aqui. Eu vou tentar continuar. Concluído. Nível. Graduação. Instituição. Ah, tem que botar o estado. Onde é que foi o Rio Grande do Sul? Tá, qualquer uma. Administração. Aqui, pessoal, a gente tem que ir preenchendo, tá? Eu não vou conseguir avançar isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito extenso. Ó, vou botar que não possui experiência profissional. Aqui, estado. Vou botar que hoje, atualmente, é no Rio Grande do Sul, porque é vagado no Rio Grande do Sul. Vou botar Porto Alegre aqui. Vou só colocar algumas observações pra gente tentar seguir, pra você ver qual é a outra parte que pede. Vamos ver qual é o CEP de Porto Alegre ali. Vou pegar esse aqui mesmo. Primeiro. Meu Deus. Meu computador hoje tá com problema. Aqui. Vamos lá. Não dá nenhuma renda. Dois salários mínimos. Boa. Que cidade. Isso tá aqui. Tá Porto Alegre. Apareceu o estado de São Paulo. Não sei por quê. Então esse CEP aqui é de São Paulo. Vamos pegar esse. Aqui. Se nem achou. Boa. Dois. Número. Vou botar qualquer coisa. Só pra gente ir pulando aqui. Pra gente ser o mais rápido possível. Pra gente ver se consegue. Se eu não conseguir, eu vou deixar. Pra gente pegar as outras informações que são importantes. Mas pra fazer o processo seletivo, é basicamente isso aqui que eu tô fazendo. Tá. Esse passo a passo aqui. Bem tranquilo. Pega aí um. Como eu sou gaúcho. Um matizinho. E vai preenchendo. Informação faltou. Mês. 12 de 2008. E ano de termo. 12 de 2012. Vamos ver. Dados pessoais. Que aqui aparece o meu CPF. Eu não quero ter que botar vídeo aqui. Oh. Eu vou botar não vou responder a orientação. Vamos ver. Vou preencher aqui. Já que eu tô aqui. Dados de nascimento. E etnia. Vamos ver. Próxima etapa. Validando. Bom pessoal. Depois que eu preenchi todas aquelas informações ali. Que é bem tranquilo de fazer. Tem perguntas adicionais. Informar o seu RG. A sua raça. Se você possui. O CPA 10. Você possui experiência comercial. Você vai botar sim ou não. Aí aqui sim. Se você tem experiência com gestão de carteira. Sim. Se você já trabalhou. Oh. Com pessoa física. Vai perguntando todos os questionamentos. Depois você vai entrar na última. Que é uns testes. Bom. Esses testes eu não vou adentrar neles. Porque são testes longos. Que você vai ter que ser cada um com o seu perfil. Então. É muito importante. Tá. Você fazer. Todo esse cadastro com calma. Pra não se perder em nenhuma. Informação que você vai botar. Porque todas as informações são importantes. Você percebeu que você não carrega currículo. Que você não faz o upload do currículo. Porque eles querem preenchimento manual. Então você tem que sentar com calma. E preencher todas as etapas. Depois que você fazer isso aí. Deu. Então. No primeiro vídeo de agora. Eu já te mostrei. Como a gente vai achar as vagas de emprego. Como a gente vai se cadastrar na vaga de emprego. E agora. Eu vou entrar na parte de salários. E perguntas de entrevista. Pra esse vídeo não ficar longo. Vamos tentar sempre ser. O mais rápido possível. Pra você não achar que tá perdendo muito tempo. Tá. Ah. Mas antes rapidinho. Se você chegou até aqui. Porque você tá gostando do vídeo. Do conteúdo. Então o que eu vou precisar que você faça pra mim. Deixa o seu like. Se inscreve no canal Atualizo. Eu tenho uma meta. Que esse ano eu pretendo chegar a 100 mil inscritos. Eu acredito que vai chegar. Mas eu só vou conseguir com o seu apoio. Eu tô aqui te ajudando. Tô fazendo todos esses conteúdos. Pra cada vez melhorar mais. Cada vez poder te atender melhor. E a única coisa que eu tô te pedindo. É o seu like. Então não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. É muito importante pra mim. Tá bom. Vamos lá então. Agora. Salários Itaú. Esse site aqui. Glassdoor. Tá. O que que é esse site? Esse site é tipo uma rede social. Bem. Bem maneiro. Grosso de falar. Que as pessoas que trabalham. Tipo LinkedIn. Mas aqui as pessoas trabalham na empresa. E elas vão deixando suas avaliações da empresa. É muito importante. Assim. Todo mundo que trabalha lá. Ou já trabalhou no Itaú. Veio aqui. Todo mundo não. A maioria dos funcionários que gostam disso aí. Eles vêm aqui e botam as suas avaliações. Eles dizem o que que eles acham a favor. O que eles acham contra o Itaú. Aí você pode ler tudo o que eles falam. Muito boa a experiência. 92% das pessoas recomendam o Itaú. Então quer dizer que é uma empresa muito bem conceituada. As pessoas adoram que trabalham lá. Tá. Aqui ó. Melhor banco de trabalhar. Melhor lugar pra trabalhar. Aí tem os contras. O porós. Mas isso depende de cada perfil. Tá. Como a gente chega nessa página. É Classdoor. Aí aqui a gente vai botar Itaú. Bota a empresa. Bota a lupinha. E entra no site do Itaú. Ó. Agora eu vou ver os salários. Opa. Aqui. Tem 30 mil salários cadastrados. Aqui já tá com filtro de Brasil. Todas as cidades. Mas ela tá por anual. Aqui você vai botar mensal. Porque você quer o salário mensal que a pessoa recebe. Um estagiário recebe 2.700 a 2.200. Um analista júnior recebe 5 mil. Um gerente 8.400. Isso aqui é salário bruto. Sem nada de bonificações ou algum adicional. Um caixa recebe 3.600. Um operador de caixa 3.600. Só pra ter noção. Existe quebra de caixa. Que é um benefício do caixa que pode receber. Aqui não tá esses valores. Então. Ó. Vale alimentação. Que eu sei que é um dos melhores. Melhores vales alimentações do Brasil. É. Quem trabalha em banco. Se eu não me engano. É 1.500. A 1.800 reais. Eu não sei. É mais ou menos assim. Tipo. É um excelente benefício. Ou é mil. Eu sei que é mil pra cima. Vale alimentação. De quem trabalha em banco. Então vale muito. Muito. Muito a pena. Tá. Então aqui você vai poder ver os salários. E agora. Aqui ó. Quando você clica em entrevistas. Tá. É a melhor parte. Vamos supor que tá no processo seletivo. Pra gerente de relacionamento pessoa física. Você não sabe o que vai acontecer agora. Você não sabe com quem vai conversar. Então aqui no cargo. Você vai botar assim ó. Gerente. Pessoa. Física. Vamos ver se vai aparecer. Ó. Gerente pessoa física. Vamos ver se é assim que eles estão. Botando a nomenclatura. Que pode ser mesmo. Não. Vou botar só. Pessoa física aqui. Vamos ver se aparece. Também não. Meu Deus. Qual é a. Vou botar. Relacionamento. Bom. Vai aparecer aqui embaixo. Caixa. Jovem aprendiz. Ó. Aqui aparece. A entrevista para analista. Gerente geral. Analista de sistemas. Auxiliar administrativo. Agente de negócios. Ó. Isso aqui é um. Agente de negócios. Vamos supor que você entra como agente de negócios. Você vai poder ver aqui ó. Vi uma publicação no LinkedIn. Que haviam vagas para me reservar na região do estado de São Paulo. E apesar de não morar nessa região. Tinha disponibilidade de mudança. Caso fosse aprovado no processo de seletivo. Enviei o currículo para o e-mail do gestor. E cerca de uma semana depois. Recebi o contato dele por telefone. Onde foram perguntas. Coisas sobre a minha idade. Minha motivação para aplicar para uma vaga distante. De onde resido. Se possui a certificação. Se sabia que o banco não cobria os custos de mudança. Caso fosse aprovado no processo. E marcamos um horário de entrevista pelos times. Para o dia seguinte. No dia da entrevista estavam presentes os gestores. Mais duas colegas. Todos me fizeram perguntas. Mas foi uma conversa muito rápida. E mais rápida do que eu esperava. Qual foi? Qual a cidade? Com quem reside em qual cidade? Como faria para se mudar? Então aqui tem todo o processo seletivo. Para essa pessoa. Ela descreve. Então aqui você vai saber as perguntas. Que eles vão fazer. E você vai mais preparado. Porque na verdade. O mais interessante é. Você se preparar. Você não vai saber todas as perguntas. Que vão fazer. Aqui a gente coloca todas as vagas. Agente de atendimento. Você vai colocar aqui. Qual. Gerente de relacionamento. Qual a vaga que você está indo. E aí. Aqui vai aparecer todas as vagas de gerente de relacionamento. Todas as perguntas que eles fazem. E aí você consegue ter um preparo melhor. Para fazer a candidatura dessa vaga. E chegar lá na hora do entrevistador. Sabendo mais ou menos o que eles vão perguntar. E algumas respostas já elaboradas. Na cabeça. Pessoal. Vou ficar por aqui com esse vídeo. Acredito que eu já consegui espanar. Todas as minhas ideias. A respeito desse mundo. Que é de vagas de Itaú. Se você gostou. Já deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Para a atualização crescer. Eu te peço. Muito, muito, muito. Que você se inscreva no canal. E ajude a atualização. A continuar o seu crescimento. Tá bom pessoal? Muito obrigado. E fiquem todos com Deus. E uma ótima semana. Vai. E uma ótima semana. 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 Obrigado.